Já viu esse vídeo, mas muitos telespectadores não viram ainda. Quando nós falamos aqui da situação que nós vivemos no nosso país. Veja como este elemento, já preso, detido pela polícia, veja a forma que ele reage e que ele ameaça um agente da lei. Sobe a imagem aí. Mano, eu vou me mandar, mano. Mano, você deu a maior sorte, mano. Eu vou morar o boi, mano. Eu vou morar o boi, que era pra me derrubar você, mano. Manda aí. Eu vou morar o sorte, mano. Manda aí. Mó sorte, mano. Manda aí. Você deu a maior sorte, mano. Manda aí. Você tem que agradecer a Deus, mano. Você estava pertinho de mim, mano. Você deu a maior sorte, mano. Agradece a Deus hoje, tá bom? Vai na igreja hoje, tá, fi? Vai na igreja hoje, tá bom, fi? Você tem que agradecer a Deus, rapaz, quando te matei. Agradece a Deus. Vai na igreja hoje, tá bom, fi? Porque aí tinha 10 no pente, tá? Essa é a situação real que os nossos policiais vivem no Brasil. O homem já está preso, detido. Um elemento, né? Preso, detido e ameaçando o policial. Vai pra igreja, agradeça a Deus. Tinha 10 no pente. Você tem que agradecer a Deus porque eu não lhe matei. É o Brasil que nós vivemos hoje. É esse aí. O Brasil dos direitos dos manos que defendem os bandidos. É esse aí. Esse é o que a senhora está vivendo hoje, tá? Infelizmente.